Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do ato falho da Kamala Harris, vice-presidente americana, que falou que a gente precisa reduzir a população para nossos filhos poderem respirar um ar mais limpo. É o que eu falo para vocês, meu amigo. A verdade é essa. Depois ela se corrigiu, disse que foi um erro, que se equivocou, ela queria dizer reduzir a poluição ao invés de população. Mas, enfim, é claramente um ato falho isso daí, porque a gente sabe, é o que eu falo para vocês, e todo esse negócio de ambientalismo, isso tem como objetivo, isso é uma técnica malthusiana. Certamente o que eles querem é reduzir a população do mundo. Você pode concordar com isso também, tem gente que acha que realmente a gente tem que reduzir a população do mundo, que tem gente demais no mundo. Eu acho que essas pessoas têm todo o direito de fazer isso, começando por elas. Agora, sinceramente, de outra forma, você querer que o outro reduza, que o outro morra, não acho justo, não. Mas vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Que Deus Tenha Misericórdia Nessa Nação, Pítero Sonâmbulo dos vídeos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Kamala Harris estava falando de um evento na Copping State University, em Baltimore. E daí ela estava falando de um evento sobre tecnologias verdes e coisa e tal. E daí, logo no início, ela falou aqui que quando nós investimos em energia limpa e carros elétricos, em reduzir a população, mais nossas crianças poderão respirar um ar limpo e beber água limpa. E aí o pessoal aplaudiu e coisa e tal, mas logo depois o pessoal percebeu. Não, peraí, ela falou em reduzir população. Bem, o discurso da Casa Branca, é bom até apontar a honestidade deles, né? Eles mantiveram aqui, no site da Casa Branca tem aqui o discurso indicando a correção. Ela falou aqui, ela falou reduzir população, na verdade ela queria dizer reduzir poluição. Aí a frase faz até mais sentido, né? Quando nós investimos em energia limpa, carros elétricos para reduzir a poluição, mais de nossas crianças podem respirar um ar limpo e beber água limpa, né? Excelente, ótimo isso daí. Só que ela não falou poluição, ela falou população. E aí é que entra aquela teoria do Freud e do ato falho, né? Vocês sabem, tem toda uma teoria do ato falho freudiano que é exatamente isso. Que na verdade a gente domina o nosso subconsciente, mas muitas vezes o nosso ego, que é a parte que tenta dominar o nosso subconsciente, ele de vez em quando escorrega, né? Ele de vez em quando falha e deixa uma ideia que realmente é o que você queria falar ali no seu subconsciente e acaba escapando, né? A visão freudiana da nossa existência é que o ser humano tem o id, o ego e o superego, né? O id e o ego que são, digamos, a consciência, a subconsciência ali e o superego é que controla esse troço que tenta fazer a nossa vida civilizada controlando o que os outros colocam ali, mas de vez em quando falha. E de vez em quando você fala uma coisa que realmente é aquilo que você pensa de verdade, né? É o tal do ato falho freudiano, né? E então o que ela cometeu aqui foi um ato falho. Ela falou realmente o que ela pensa, o que esse pessoal pensa. É o que eu falo, essa ideia do Thomas Malthus, né? O Malthusianismo, isso existe desde o século XVIII. Essa ideia de que tem gente demais no mundo. Olha só o quanto de gente a mais nasceu desde o século XVIII e o pessoal continua achando que é um absurdo, que não pode, que o mundo vai colapsar. Já achavam isso no século XVIII, que o mundo ia colapsar com tanta gente que tinha. O mundo já multiplicou por dez vezes a população desde então e agora continuam com esse mesmo papo que vai colapsar, que vai colapsar. Eu não acredito nisso. Eu acho que o equilíbrio natural acaba sendo atingido. Em algum momento, quando começar a faltar recursos de fato, você atinge aí sim um equilíbrio natural e depois a população tende a cair. É o que a gente já está vendo acontecer. A gente já está vendo a população diminuir de tamanho em vários países, no final das contas. É uma preocupação que não precisa existir, né? Mas aí que está. O grande ponto da teoria malthusiana é justamente essa, né? Que o ser humano é dispensável por governos. Os governos devem matar seres humanos, porque justamente se deixar eles procriarem demais, vai acabar matando todo mundo de fome. Essa era a ideia do Malthus. Ele falava lá atrás que a população cresce exponencialmente, a produção de alimentos cresce linearmente. Em algum momento do futuro, a população vai ter uma grande fome e coisa e tal, porque a população vai estar maior do que a produção de alimentos. Só que ele usava esse argumento para justificar justamente que a monarquia inglesa enviasse gente para a guerra. Ele falava, não, pode mandar o pessoal para a guerra, pode cobrar imposto, pode prender, pode matar, pode mandar para a guerra. Por quê? Porque se não fizer isso, vai ter essa explosão e vai acabar as pessoas todas passando fome. Então se a pessoa vai morrer de fome mesmo, não pode mandá-la para a guerra para ela morrer na guerra lá da monarquia inglesa. Então essa é a ideia do malthusianismo. Não é só a questão de que, ah não, a população cresce muito e um momento vai superar a capacidade do planeta e coisa e tal. Não é essa a ideia. A ideia é que isso justifica o governo fazer maldades com as pessoas em nome dessa ideia de que a pessoa vai morrer de qualquer jeito mesmo. Então por que eu não posso matar ela antes, né? E isso é exatamente o mesmo modus operandi do pessoal ambientalista e coisa e tal, né? Ah não, o planeta é o aquecimento global, vai matar todo mundo. Temos que agir já. Temos que proibir o pobre de ter carro. Temos que aumentar o preço da carne para o pobre. Temos que fazer um monte de coisa para o pobre passar fome. coisa e tal e piorar a situação dele. Por quê? Qual que é a lógica desse pessoal? Olha só, o pobre vai morrer mesmo do aquecimento global daqui a pouco. Então melhor ele morrer agora para deixar o negócio mais tranquilo para a gente. Só que na verdade não é assim que a coisa funciona. No final das contas a coisa tende a um equilíbrio de qualquer forma. Não vai haver um excesso de pessoas. Não estou dizendo que o mundo não esteja aquecendo, que não tenha muita poluição no mundo. Tem, é verdade, é um problema. O que eu estou dizendo é que governos não resolvem isso. O governo sempre cai para a solução malthusiana de matar pobre para poder evitar o problema. Sempre cai para esse lado. Nunca consegue resolver esse tipo de problema. O que resolve esse tipo de problema? Pode ser resolvido por tecnologia. Pode ser que a gente descubra tecnologias como fusão a frio em algum momento do futuro. E aí se a gente tiver esse tipo de energia limpa e barata, aí realmente vai mudar a história da humanidade. Vai ser uma outra coisa totalmente diferente. Ou então, naturalmente, o sistema orgânico se equilibra. O que não resolve de jeito nenhum não é governo que vai resolver isso. Isso você pode ter certeza. O governo, se tentar implementar ESG, energia limpa, carros elétricos e não sei o que lá, se o governo tentar implementar isso daí, o que vai acabar acontecendo é governo matando o pobre. É a ideia do Thomas Malthus desde o início e que o ato falho da Kamala Harris deixou muito claro. É isso que eles querem mesmo. Reduzir a população. E não é por eles. É o que eu falo. Você tem o direito de achar que a gente está vivendo com população demais. Eu acho que realmente tem muita gente no mundo. Se você acha que tem gente demais no mundo e isso é um problema, você pode resolver esse problema. Muito fácil. É só você resolver o seu lado. Primeiro começa com você. Você é o primeiro da fila se você acha isso. O que é errado é você falar assim, Ah, eu acho que tem gente demais no mundo. Você aí, resolve o problema você aí. Você que vai acabar agora. Não, não. Se você acha que tem gente demais no mundo, você é o primeiro da fila, né? Enfim, esse tipo de coisa é o que eu estou falando. É o sentimento desse pessoal. É isso mesmo. Eles querem acabar com as pessoas. Querem matar pobre. É isso que quer o movimento ESG. É isso que querem os ambientalistas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.